Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Raksamam. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Raksamam. Deixa eu ver se eu estou virado aqui exatamente para essa direção. Temos que estar virado para lá. Vamos fazer a virada para o lado, que vai ser a direção que vai aparecer isso daqui. Que é colocada como a Mãe Terra no seu estado florescente, no seu estado não desértico. Ok? Vamos lá. Então, 19.1. Honrity. Busque aqueles que não fazem oferendas a ti. Busque aqueles que fazem o desonesto. Vá atrás daqueles que não te reverenciam. Então, esse é o primeiro, digamos assim, esloca, ou primeira manifestação que abre esse livro. Fazendo a seguinte perspectiva. A morte, a ruína, o apocalipse, o processo de destruição, tudo isso vai fazer parte da vida. Em algum momento, por exemplo, quando a gente estava construindo a casa aqui, foi um domingo de Páscoa, a gente sabe, porque foi bem simbólico. Bateu uma chuva significativa e a árvore meio que caiu, ela já estava meio que para cair. E ela meio que, digamos assim, se espreguiçou no fio da eletricidade. Ficou ali, sabe, dando uma espreguiçada. E ela parou, sei lá, dois metros do deck que a gente tinha acabado de instalar. Tipo assim, tinha sido dois dias antes que a gente tinha terminado de instalar aquele deck. Então, assim, a árvore, ela caiu. A árvore, ela causou. No sentido de que, sabe, uma árvore quando cai, ela no geral, é uma questão. Só que ela causou, assim, de uma forma muito harmônica. Ela ficou ali, espreguiçada em cima do fio de alta tensão. E se não fosse aquele fio, se fosse qualquer outra situação dela arrebentar aquele fio, ela ia bater no deck e ia dar algum prejuízo no deck. Ainda que, provavelmente, não fosse destruir ele todo. Mas, entendo, de vez em quando a árvore vai cair. De vez em quando o fim abrupto, e essa palavra é importante, o fim abrupto há de acontecer. Ok? Então, aqui o que a gente está colocando é que esse fim abrupto, ele possa, pelo menos, ser um fim abrupto lidável. Não vou chamar nem de agradável, mas, assim, às vezes, acontece um falecimento inesperado, etc. Que a gente tenha a capacidade de lidar com essa questão da vida. De vez em quando, gente, morre gente de uma hora para outra. De vez em quando acontece alguma questão grave, assim, e se a gente não tiver essa capacidade de ter um ensinamento disso, transmutar esse problema e fazer com que isso ajude a gente a crescer, a gente vai sofrer. Porque acontece. Ok? Então, dentro dessa cultura, vai aparecer a relação entre Brihaspati e Nriti. Brihaspati, que, do ponto de vista das nakshatras, vai estar relacionado à Puxa, ele é meio que assim, que eu possa, através dos meus rituais, fazer com que a forquilha, ou, assim, que o... Como é que é o nome daquilo? Eu sempre esqueço. Que a foice, ela pega e leva. Ela puxa, mas não leva. Sabe quando você pega aqui nos negocinhos de parque de diversão, que, tipo, ele pega, o bichinho, mas solta? Vocês já aconteceram isso alguma vez? Puta, pegou, mas soltou, etc. É mais ou menos isso o que a cultura védica vai falar. É preciso se relacionar com esse fato da vida. Ele não vai deixar de existir em absoluto. Mas ele pode ser diminuído. Ele pode ser não tão terrível assim. Ele pode ser com que seja para o nosso crescimento espiritual e não para a nossa lamúria, para a nossa desgraça pessoal. Ok? Portanto, do ponto de vista védico, não era você necessariamente ser contra essa deidade, mas você meio que apaziguar ela. Isso, para a nossa cultura católica, vai ser meio problemático, porque a gente vai ter uma perspectiva do tipo assim, você está negociando com o demo, e o demo você tem que destruir. Ok? A nossa visão católica acha isso uma coisa meio que... não muito fiel à perspectiva da doutrina católica. Do ponto de vista da perspectiva védica, gente, não é uma questão que o demônio, ele é completamente mal e que ele precisa ser destruído. O processo de destruição faz parte do processo da existência. Então, não tem como a destruição ser ruim. É porque a casca da semente é destruída que a semente pode brotar. É porque uma vida é destruída que outra vida pode renascer. No sentido da transmigração e etc. Então, a visão mais cíclica da existência faz com que esse processo de destruição, que depois vai ser mais associado à Shiva e à Kali, dentro do período védico, essas duas deidades ainda não existiam. Quem existia, quem é, digamos assim, a avó de Kali, a avó do Natarádia e etc., é essa Ngriti. Porque esse poder, ele vai ser descrito, vai ser transformado numa imagem de diferentes formas em diferentes culturas. Aqui na cultura brasileira, afro-brasileira, o papel do Exu vai ter um pouco esse lugar. Que é de proteger as encruesilhadas e fazer um papel ali do tipo assim, aqui no negócio vai ter gente que vai fazer magia ali, vai ter gente que vai fazer urucubaca ali, etc. E se você não tiver alguém para ser um guardião contra as coisas ruins, as coisas ruins vão chegar até você. Ok? Então, principalmente no período do Arthavaveda, a cultura mágica já era uma coisa bastante disseminada, no sentido de as pessoas saberem fazer práticas de magias para o bem e práticas de magias para o mal. E esse poder, essa Ngriti, essa Kali, esse Natarádia, etc., vai ser muito lugar de remover esses perigos e remover essas coisas que, digamos assim, ninguém quer meter a mão. Esse é um outro aspecto importante dessa Nakshatra também. Tipo, se você tiver eventualmente um Marte ali, eventualmente tiver um Keto ali, eventualmente tiver até em algum grau um Júpiter ali, esse tipo de coisa vai estar sendo válido. Ok? Então, Ngriti vai ser uma das pares com o Yama para relacionar com a questão da morte. E aqui eu estou voltado para o Sudoeste, onde isso vai ser colocado como uma das direções fundamentais. A gente vai discutir daqui a pouco a caracterização de sete de oito direções, que a oitava, essa autora diz que ela não viu nos Vedas, etc. Mas, isso daqui abre já espaço para um comentário que é importante, que é a nossa relação energética com uma direção. Eu sugiro vocês fazerem esse exercício na casa de vocês, com o processo de comida. Ok? Qualquer pessoa que está acostumada a fazer algum tipo de meditação, etc., pode fazer esse exercício. Passa uma semana comendo na mesa para uma direção 1, que seja Leste. Ok? Aí depois você vai e faz para a direção Norte-Sul, aí depois Oeste, etc. Senta numa mesa voltado para quatro direções e fica comendo, de preferência sentado no Instagram ou qualquer coisa assim, observando o que acontece na tua mente só porque você está voltado com a cabeça naquela direção. Pode ser a testa, pode ser o topo da cabeça, no caso da posição de dormir. Ok? Depois que você fez essas quatro direções básicas, faz as quatro intermediárias. Aqui a gente está assumindo mais um Leste geográfico do que um Leste magnético. Ok? E vê como a gente ficar de frente para o Sol, de costas para o Sol, etc., faz com que a nossa cabeça tenha um fluxo eletrônico magnético diferenciado. Ok? Essa deidade vai ser associada à direção Sudoeste, que é uma direção que, dentro dessa cultura, tem a ver com a capacidade das coisas trazerem um lugar desagradável. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o vento Sudoeste é um vento bem desagradável. Ok? Mas aqui, o vento mais desagradável é o Sudeste. Então, uma das coisas que a gente tem que se perguntar, que a gente falou antes de ir para o intervalo, é o quanto que essas direções, elas são coisas cósmicas, o quanto que essas direções, elas são coisas naturais, no sentido de que está no planeta Terra. Se está no planeta Terra, em Tibau do Sul, não necessariamente vai ser igual no Rio de Janeiro. E assim vai. Bom, esse foi aí os comentários do 19.1. Alguma consideração até aqui? Nilo? Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê. Om Sharanam Ganesha Om Gam Ganapataye Namaha